Não. Oi, meninas, estou voltando, a minha internet caiu. Estou aqui esperando vocês. Oxe, eu já tinha mostrado a peça e tudo, né, gente? Mas a internet tem dessas coisas. Boa noite, Leandra. Esperar agora todas as meninas que já estavam aí comigo, né, aguardando. Que pena que a internet caiu. Mas vamos lá, eu vou continuar, quem for chegando vai vendo. Doideia, já chegou por aí. Tudo bem? Então, ó, como eu já tinha mostrado logo no início, antes da internet cair, né, nós vamos fazer essa peça aqui, ó, que é um jogo americano, tá? É um jogo americano. Boa noite, Nancy, com a Cianinha, ó. Quem assistiu a minha primeira live, na verdade, do pano de prato, sabe como é que eu boto essa Cianinha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui no jogo americano, tá? Olha só como ele fica charmosinho, simples, bonito e é bem fácil de fazer, tá bom? Aí eu vou passar agora as medidas pra vocês, que eu tava passando e aí a internet caiu, tá? Vou virar aqui a câmera pra minha mesa. E aí eu vou mostrar, ó. Aqui eu fiz um... A medida que eu usei aqui foi de 35 por 45. Que eu acho que é uma medida legal, que cabe prato grande, cabe tudo, né? Oi, João! Beijo, João! Saudade! Então, ó, pra essa medida aqui de 35 por 45, eu cortei o meio dele 10 centímetros a menos, ó. Se aqui tem 35 por 25, tá? E essa barrinha eu fiz de 5 centímetros. Na verdade, a gente coloca 6 por conta das costuras. E aqui, em vez de 45, que é o comprimento, eu cortei 35. Então, o meio fica 25 por 35, certo? E as barrinhas, ó, a moldura, né, na verdade. Que esse jogo americano, ele não tem canto mitrado, não tem viés, tá? Bem pra facilitar mesmo o trabalho de vocês. Oi, Martina! É... Eu, na verdade, eu vou mostrar pra vocês o material que eu usei. Ó, aqui é tudo tecido, certo? O floral é tricoline. Esse da chuvinha, poeirinha, também é tricoline. Mas o... O forro também, ó. Todo no tricoline. 100% algodão. Tá? Oi, Vera! Conseguiu pegar, né, novamente? E aqui, ó, pra estruturar, eu tô usando o forrobel. Por que que eu uso o forrobel? Porque ela dá uma segurada na temperatura, né? Esse forro aqui dá um... ele segura a temperatura. Ele não deixa aquecer muito. Ele... não vou dizer que ele corta completamente. É o mesmo material usado pra fazer luvas, pra pegar panela quente, certo? Forma... Aquela luva usada na cozinha. Tá bom? Então, eu usei ele, ó. Ele é um pouquinho mais caro que a manta. Mas vocês podem usar também a manta R1 ou R2, a que preferir. Eu prefiro esse, porque muita gente, hoje em dia, tem mesa de madeira, né? Por exemplo, essa época de frio mesmo, vai tomar um prato de sopa, bota o prato de sopa, acaba aquecendo e aí sua. E fica aquela roda na mesa de madeira, né? Então, esse material, ele segura o calor. Tá? Por isso que eu tô usando ele. É um pouquinho mais caro, mas aí, quando você for, você combina com a sua cliente, né? Se ela quiser, com a manta R1 ou R2, aí é com ela, tá? Vocês combinam com ela. Então, eu vou continuar aqui, ó. Esse é o pedaço de trás do forro, tá? Que vocês vão precisar também. Esse tem exatamente a medida, 35 por 45. Eu acho que esse daqui, eu cortei exatamente a medida. Então, se sobrar um pouco, depois da montagem, eu vou fazer, vou aparar, tá? Então, vamos lá. Eu já dei uma adiantada aqui, ó. Pra não demorar muito. Ó, pra quem assistiu o vídeo do pano de prato, já viu como é que eu faço essa costurinha aqui da cianinha. Mas eu deixei um pra fazer com vocês, tá? Ó, já fiz três partes, certo? Vou fazer esse daqui com vocês. O que é que vocês vão fazer? Vão pegar o tecido da moldura e a cianinha vocês vão botar aqui, ó. Bem rentezinha com o tecido, ó. Dá pra ver? Dá. Bem rente com o tecido. E vão passar uma costura em todo o meio dela, certo? Se não quiser, como eu tô usando essa cianinha mais fina, no pano de prato eu usei a mais grossa. Essa é a mais fina. Se você não se sentir segura em fazer assim muito na beirinha com a mais fina, você pode vir com a régua, ó. Bota o tecido. A régua. E aí você marca aqui mais ou menos um centímetro, um centímetro, faz uma linha no tecido todinho. E aí você limita a sua cianinha nessa linhazinha que você fizer, tá? Oi, Rosana! Tudo bem? Boa noite! Então eu vou fazer aqui, ó, nesse que eu ainda não tinha feito. Tá certo? Vou fazer aqui com vocês. Botar aqui a câmera mais pra cá. É bem rapidinho. Gente, se alguém for perguntando aí, vocês puderem responder, que agora eu tô de olho na máquina, tá? Eu agradeço. Fica lindo, né, Vera? Então vamos lá, ó. 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 A minha máquina desde ontem tá dando problema, mas ela vai se ajeitar. Então, ó, vou passando em toda a bordinha da moldura do jogo americano. É muito simples, gente, esse jogo americano. Quem tá começando consegue fazer em uma rua, tá? Não achar porro belo na sua cidade, que eu sei que é difícil mesmo. Então, compra manta, usa manta, manta R1 e R2. Pronto, ó. Já fiz nas quatro bordinhas, certo? Agora, o certo é vocês... Não, não é nessa hora. Agora vocês vão costurar aqui, ó. Nessa parte. Como é que vocês vão fazer? Ah, Priscila, agora vai ficar difícil. Como é que eu vou ver a cianinha, né? Então, ó. Vocês vão costurar primeiro essas duas partes. De cima e de baixo. Certo? Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Ó. Essa costura que vocês fizeram na cianinha vai ser o guia, tá? Pode passar por cima dela. Passa por cima dela. Que aí você vai conseguir, não vai ter erro. Tá certo? E ela não vai ficar aparecendo do outro lado, que vai ficar toda embutida. Então, primeiro essas duas partes. A cianinha de baixo. Gente, esses tecidos florais, poeirinha, todos vocês encontram lá na Angela Bella. É uma loja de... Na verdade, ela tem de tudo. E agora ela foi pra Mega, hein? Então, ela tá cheia de novidades. Tá? Ela tem pela Elo 7 e pelo próprio Facebook. É só procurar aí na minha página. Sempre tem alguma coisa dela. Angela Bella. Tá certo? Ela tem tecidos lindos. Vocês vão amar. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Passa em cima da costura que vocês já fizeram com o viés. Então, não tem erro essa parte. Tá? Aqui tá dando uma diferença. Não sei porquê. Eu tinha cortado o tecido todo igualzinho. Mas não tem problema. Essa diferença a gente tira. É só cortar, juntar aqui. E dobrar direitinho. Eu não sou muito boa de coordenação. Já disse aqui isso pra vocês. Mas vamos lá. Pronto. Uma parte. Prontinho. Aí agora, ó. Essa hora é importante. Vocês podem passar o ferro aqui. Tá? Ó. Deixando bem. Bem assentadinho. Na verdade, vocês vão tombar essa costura toda pra cá, ó. Tá certo? O meu ferro tinha deixado ligado, mas eu acho que agora desligou. Foi. Então, vocês vão tombar essa costura pra cá, tá certo? Eu não vou fazer pra gente ganhar tempo. Aí, vocês vêm agora com as laterais. Um detalhe importante. Vocês vão cortar essas tiras daqui. E as laterais, vocês têm que cortar, ó. Eu cortei um pouco maior já pra não ter erro, tá? Então, vocês cortam deixando uma margenzinha pra não ter erro. Porque, na verdade, as laterais são maiores do que essas duas pontas. A de cima e a de baixo. Tá certo? Então, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Só que com cuidado de deixar o meu viés pro lado do tecido estampado. Quando você passar o ferro aqui, ó. Tombando a costura toda pro lado de cá. Ó. Então, ela já vai ficar... Oi, Lídia! Boa noite! Então, ele já vai ficar na posição certinha. Pra quando você passar a costura não ficar errado, tá? Então, aqui, ó. Vou posicionar. Tá? A mesma coisa. Por cima da costura. Vou botar aqui igualzinho. Que não tem problema de sobrar lá embaixo. Que é só cortar. Por cima da costura do viés, da cianinha. Aí, aqui, ó. Todo cuidado pra virar pra cianinha ficar pra o lado do tecido estampado. Certo? Então, vamos lá. Quando passa o ferro, fica bem mais fácil. Mas eu quero adiantar. Então, vamos fazer assim, ó. Pra vocês vão ter o cuidado lá naquela ponta e nessa outra aqui que a gente já tá chegando nela. Ó. Mesma coisa. Dobra o viés pro ladinho do tecido estampado. E continua a costura até o final. Aí, aqui, eu já corto o excesso. O outro lado já está pronto. Ó. Tá? Obrigada, Nancy. Que bom que você tá gostando. Ó. Aí, vamos fazer o outro. E aí, finaliza essa parte do viés. Do viés. Eu só quero dizer viés, gente. A cianinha. Da cianinha. O viés tá na minha cabeça. Mesma coisa. Em cima da costura. Cuidado quando for passar por aqui. E olha se a cianinha tá pro lado da estampa. E aí, é só continuar. E aí, é só continuar. Vai até o final. Dá o retrocesso. Não esquece. Pronto. E agora, já corta aqui o excesso. Pronto. Então, ó. Nossa moldura já está toda pronta. Oi, daminha. Tudo bem? Boa noite. Ó. Moldura pronta. Tira as sobras. Certo? E aí, agora, eu vou passar o ferro aqui. Pra poder facilitar. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão passar. Agora ele tá ligado. Ó. Primeiro pelo avesso. Certo? Vamos tombar todas as costuras. Começa tombando essas de cima e de baixo. Tá? Ó. Aí, junto com ela, aqui, junto com elas, vocês já vêm aqui, ó. Já tombam essa daqui também da lateral. Tá? Vai ficar assim, ó. Tudo abertinho. Eu não vou abrir a costura, porque senão, o meu tecido vai ficar aparecendo aqui. Que no tecido floral, lá do lado direito. Tá? Porque como é um tecido claro. Se você abrir a costura, ele fica aparecendo do outro lado. Então, por isso que eu tô tombando ele todo pro lado do tecido escuro. Tá certo? Oi, Gracie. Oi, Gracie. É um jogo americano, Gracie. É um jogo americano com a cianinha, ó. A cianinha nas pontinhas. Tá? Pronto. Então, aqui, ó. Abrir tudo com o ferro. Passa aqui bem direitinho. Tá certo? Corta as sobrinhas. Eu disse pra vocês que depois ia fazer os ajustes mesmo, né? No início do vídeo, eu falei isso, ó. Muitas vezes a gente corta na medida mais uma costurinha diferente. E aí, fica o tecido também diferente. Com o tamanho diferente. Pronto. Feito isso, agora nós vamos pegar o nosso estruturador. Oi? O canto é mitrado? Não, não é canto mitrado, Maria. Maria Eugênia. Eu quis fazer... Boa noite, Francisca. Eu não quis fazer canto mitrado pra não dificultar o trabalho, entendeu? Eu tô fazendo essa moldura, ó. São quatro tiras de tecido. Tá? Oi, Cíntia! Tudo bem? Que bom que você chegou. Atrasada mesmo, mas não tem problema não. O importante é tá aí, né? Então, vamos lá, ó. Agora, eu vou botar, vou estruturar com o meu forrobel. O forrobel, ele não tem aquela cola da manta, tá? Então, como ele não tem a cola da manta, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, ó. Que nem eu fiz nesse. Vou mostrar aqui de novo pra vocês. Ó. Passei uma costura em toda a volta. Eu usei esse pontinho decorativo pra combinar com a cianinha. Mas aqui vocês podem passar, brigada, Nelly, mas vocês podem passar uma costura reta também, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Vou usar um ponto decorativo aqui bem rápido. Pra não perder muito tempo. Nessa hora aqui, quem quiser, pode alfinetar, não tem problema, tá certo? Eu vou até colocar uns alfinetes aqui. Pode alfinetar. Tá? Pra ele não ficar correndo. Porque como o forrobel não tem a cola... A diferença do forrobel pra manta, Zilda, é que o forrobel, além de ficar mais estruturado, porque ele é bem durinho. Ó, como ele é grosso, ó. Ele parece, gente, um feltro. Na verdade, ele é um feltro que aguenta calor, né? Boa noite, Soraya. Ele é um feltro... Tem um nomezinho que se dá. É um feltro pra aguentar calor. Então, ele é mais grosso que a manta. Ele é mais grosso que as duas mantas, a R1 e a R2. E ele aguenta calor. Então, se você botar um prato quente, não vai suar a sua mesa embaixo, né? Quem tem mesa de madeira, às vezes tem dificuldade com isso. Acaba manchando a mesa, tá? Então, essa é a diferença. Vamos lá, ó. Passar aqui um ponto decorativo. Bem rápido aqui pra vocês. E aí, essa costura aqui, já ajuda a segurar o tecido no corroméu, tá? Aqui eu paro. Aí, já venho aqui, ó. Bem pro início da cianinha. Depois eu corto essas pontinhas. Aqui eu vou dar uma puxadinha. Porque senão a minha cianinha não vai aparecer. Na hora de passar o pé, gente, pode abrir bem, tá? Eu não fiz pra não demorar tanto. Mas nessa hora pode abrir bem, puxar bem o tecido da moldura. Que ele abre todinho pra mostrar bem a cianinha. Tá certo? Faz nas quatro. Nas quatro laterais. Daqui eu já puxo pra cá. E aí, a nossa última costurinha. Pra gente começar a finalizar a nossa peça. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando. Boa noite, Soraya. Quem quiser compartilhar, gente, fica à vontade pra que mais gente tenha acesso ao vídeo, né? Pronto. Aqui até você pode dar uma levantada na cianinha pra finalizar a costura. Ó, fiz nos quatro, nas quatro partes de moldura, ó. Tá aqui. Tá? Essa daqui eu venho até o final. E aí, essa daqui eu pego daqui, ó. Pode levantar a cianinha, ó. Ela vem pro outro lado. Pra você começar aqui, aí a costura, o início da costura não fica visível, tá? Boa noite, Rosimeire. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tiro os alfinetes, que não tem mais necessidade. E aí, agora, eu vou passar um zigue-zague aqui em toda a volta. Pra prender a ponta do meu forro velho. Do meu tecido no forro velho, tá certo? Só pra facilitar na hora de colocar o forro. Tá bom? Mas, na verdade, às vezes precisa até cortar um pouco na hora de colocar o forro. Mas vamos lá. Um zigue-zague aqui bem aberto. Só pra segurar mesmo. Ó. Para na ponta. Esse jogo americano, gente, é muito fácil. Porque ele não tem canto mitrado, não tem... Não vai de ex. E aí, na hora de fechar, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Porque como o forro velho é mais ruim, né? Então, ele dá uma dificuldadezinha na hora de fechar. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Eu não sou muito boa de coordenação, né? O meu tecido, eu tentei cortar. Porque esse tecido, ele é meio elástico, esse poeirinha. Ele tem um elastãozinho. Então, ele dificultou na hora de cortar. Mas eu queria fazer com ele, porque eu achei ele lindo. E aí, combinando com esse verde floral aqui. Ó, vai ajeitando. Com o meu, aconteceu isso, gente. Com o que vocês talvez não aconteça. Porque esse daqui, como é com elastano, então dificultou um pouco o meu trabalho. Pronto, terminei. E aí, agora, ó. Vamos cortar toda a sobra do forro velho, tá? Ou da manta, se você estiver usando manta. E aí, eu sempre corto o... Ele um pouco maior, tá? Sempre corta, até se for a manta também. É sempre bom cortar maior. Porque quando a gente vai costurar, às vezes o tecido corre. E aí, acaba não dando certo pro tamanho do nosso trabalho. Tá? Então, ó. Corta toda a sobra. Pronto. Cortei toda a sobra. Aí, agora, vocês vêm com o forro já pra finalizar. Boa noite, Neves Rodrigues. Ó. Acho que o forro aqui vai dar certinho. Vamos ver, né? Na hora de costurar. Vou colocar aqui alguns alfinetes pra prender. Vocês vão colocar direito com direito, tá? Direito com direito. Ó. Direito do meu forro com o direito da peça. Tá? Vamos colocar aqui uns alfinetes só pra dar uma segurança. E aí, nós vamos começar por aqui, ó. Vocês fazem uma marcaçãozinha aqui. Mais... Mais... Bota em cinco dedos. Pode deixar uma aberturinha de cinco dedos, tá? E aí, eu vou começar a costura bem aqui. Gente, com o meu zigue-zague. Tá certo? Ó. Já pra finalizar a peça. Vamos ver o ponto da máquina. Já tava indo com o zigue-zague de novo. Chega no cantinho, ó. Pra ficar o cantinho bem feito. Para. Desce a agulha. Vira o trabalho. Continua a costura. Olha se o forro tá bem posicionado. E aí, ó. Só continuar. Vem, gente. Chegou na pontinha. Desce a agulha. Vira o trabalho. E aí, já estamos quase finalizando a nossa peça. Olha o que eu falei, gente. Que às vezes sobra, né? O forro e a manta. Eu sempre gosto de cortar um pouquinho mais, ó. Esse daqui foi porque eu fiz nas pressas pra poder começar a aula pra vocês. Então, ele ficou bem justinho. Mas vai dar o trabalho bem direitinho. Então, ó. Então, ó. Aqui, ó. Não vai até o final. Chega aqui, mais ou menos. Dá um retrocesso. E termina. Tira os alfinetes. Ó. E aí, ó. E aí, eu corto as pontinhas, como sempre. Quem já assistiu meus vídeos sabe que eu faço isso. Pra não dar volume. O excesso de tecido, ó. Pode cortar. Tá? Corta as quatro pontas. Só que aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Na abertura, eu não corto o tecido todo, certo? Ó. Minha costura tá começando aqui. Então, eu não corto. E outra coisa. Aqui, eu já tiro aqui o... O meu zigue-zague. Tá? O zigue-zague é bem fácil de tirar. Então, aqui, ó. Tiro o meu zigue-zague. Vou mostrar pra vocês o que é que vocês vão fazer. Pra facilitar na hora de fechar. O forró bel, ele é um estruturador ótimo. Só que na hora de fechar esses trabalhos, ele dá um trabalhinho também, porque fica bem grosso. Tá? Então, ó. Desmancha aqui um pouco o zigue-zague. Não precisa desmanchar todo. E aí, vocês vão cortar o forró bel, ó. Estão vendo aqui a costura? A minha costurinha aqui, ó. Vou fazer um corte nele até a costura, certo? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Até onde eu fiz a costura. E aí, eu vou cortar essa parte aqui do forró bel. Ó. Olha pra ver se não tá pegando o tecido lá do outro lado, tá certo? Pronto. Isso aqui vai facilitar que vocês fechem a peça depois. Tá bom? Ó. Então, vamos aqui desvirar a nossa peça. Quase pronta. Quase pronta. Isso aqui é trabalho bem pra iniciante mesmo, gente. A minha intenção é essa. É ajudar quem tá começando, tá? Mas eu sempre dizia pras minhas alunas que toda... Às vezes a gente até já sabe fazer, mas toda aula a gente aprende algo novo, né? Às vezes eu ia dar aula... Eu trabalho com tudo. Pra quem me conhece sabe que eu faço de tudo um pouco do artesanato. Então, às vezes eu ia dar aula de EVA e tinha aluna que não queria, não era? Elas estão por aí me assistindo. E aí, eu sempre disse, gente, todo artesanato que você vai fazer, seja o tipo que for, você sempre aprende uma técnica nova, tá? Por exemplo, o EVA, ele me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar com pet-apliquê. Muito, muito. Meus moldes, o desenho, tudo eu faço de acordo com o que eu aprendi trabalhando com EVA, tá? E mais algumas técnicas. Né, Vera? Não, Maria, não é uma almofada, é um jogo americano, ó. Nós já estamos terminando, tá? Então, ó, tá aqui. A Vera tá aí. Obrigada, Vera. A Vera foi uma das minhas alunas, ela sabe bem como era. Né? Então, tudo a gente aprende, em tudo, gente. Até hoje eu aprendo. E quero continuar aprendendo, tá? Então, ó, passa o ferro pra facilitar aqui, porque agora nós vamos fechar a peça e dar o acabamento, certo? Então, ó, passa o lado direito. Aqui, ó, que eu falei. Com o corte do forrobel vai ficar mais fácil, né, Su? Verdade, né, Su? Ó, fica mais fácil de você virar pra fazer essa costurinha de acabamento. Pra fechar o trabalho, tá? Por isso que eu corto esse pedacinho aqui. Porque como ele é muito grosso, pra virar com ele, dá um trabalhinho, tá? Então, vocês vão fechando, ó. Fecha bem rente ao forrobel, porque ele é o limite aqui. Nós cortamos ele bem no limite da costura, né? Pronto. Aqui, quem quiser alfinetar, pode alfinetar, tá? Não tem problema. Só ajeita bem direitinho, pra ficar o acabamentozinho bem feitinho. Isso aqui eu ajeito na própria máquina. Pronto. Aí, aqui, ó, passa o seu trabalho todo, pra ficar bem assentadinho, tá? Pronto. E essa costura aqui, agora, nas pontas, vai ajudar... Olá, Joana! Vai ajudar a prender o forro também no forrobel. Porque ele não tá preso no forrobel, tá? Essa é essa costurinha aqui, ó. Essa aqui. Então, vamos fazer, já pra finalizar o trabalho. Gente, vocês tão vendo que eu gosto muito de coisa de cozinha, mesa, casa, né? E eu gosto mesmo. Durante a semana, eu quero vir mostrar pra vocês uma dica bem legal, tá? Eu já ensinei como é que faz guardanapo. Guardanapo de tecido, né? Então, vamos lá. O pontinho decorativo, mas aqui também pode ser um pontinho reto. Não tem problema, tá? O ponto que você tiver na sua máquina. Pra fechar aqui, você pode usar até o ponto invisível, se não quiser passar essa costura. Eu gosto de passar... Primeiro, porque eu não sei fazer ponto invisível, né? Pra fechar nada. E segundo, porque eu acho que fica mais seguro, né? Fica mais firme. Então, ó. Fecha bem direitinho aquela abertura. E aí vai. Fica bem charmosinho, gente. E o tamanho fica muito bom. Tem que ter cuidado só pra senhaninha não virar nessa hora, tá? Porque, às vezes, a sapata pega nela e ela acaba virando, né? Então, ó. Chega nas pontas, para, desce a agulha, vira o trabalho pra continuar. Essa postura aqui, começa sempre na pontinha. Pra ficar um trabalho bem acabado. Ó, desce a agulha, tá? Ó, desce a agulha, vai fazer coisas que facilitem a vida de quem tá iniciando mesmo, tá? Se a medida... Gente, a minha máquina é a cíntia de brilhantes. Meia 1,60, tá? É a mais simples. Das eletrônicas, é a mais simples que existe, né? Eu gosto muito dela. Já tem um ano e pouco que eu tô com ela. Quase dois anos já. E ela... Me deu um trabalhinho essa semana, mas aí eu consegui regular. Ela agora tá bem direitinha. Então, na cíntia de brilhantes, eu uso o ponto 47, que é esse das ondinhas. E a largura de 6,0 e a altura 1,8. Eu acho que é isso, tá? Olá, Joana. Chegou já com a peça pronta, Joana. É um jogo americano, ó. Acabei de terminar. Então, tá aqui, ó, gente. Ó, as costurinhas, né? Tá dando pra ver, né? Aí, bem direitinho. Ó. Então, tá aqui. A peça tá pronta. Oi, Maria Eugênia. Dá uma saidinha e volta. Alguém diz pra Maria Eugênia aí que é só ela sair e voltar? Tá certo? Então, ó, aqui a peça tá pronta. Bem rapidinho. Vocês viram como foi rápido. Ó, a primeira aqui... Desculpa que eu bati na câmera, gente. A primeira que eu fiz, ó. Ela fica bem charmosinha, tá? Tecido. Quem não tiver acesso a tecido fácil na sua cidade, é só entrar em contato lá com a loja da Angela Belly. Angela Belly Petwork. Boa noite, Cristina. Tá? Tem ela no Facebook e tem na Ego 7. Ela aceita cartão e ela tá vindo com muita novidade, gente, da Mega Artesanal. Tá? Que pena, Joana. Mas aí você assiste depois. Eu vou deixar aí no meu Face, tá? É uma peça super fácil, mas que fica bem charmosa, ó. Isso, Cristina. Depois você assiste. As medidas eu digo turdinho no início do vídeo, tá? Mas é aquela medida padrão de 35 por 45. Eu acho que é um tamanho bom. Tá bom? Tá aí a Angela, gente, que eu acabei de falar nela. Oi, Angela. Estava falando dos seus tecidos maravilhosos. E aí, quem quiser, é só entrar em contato aí com a Angela, ó. Ela aceita cartão, tá? Tem a loja na Elo 7. Se vocês entrarem na Elo 7, tem bastante coisa. Tá? Angela Belly Patchwork na Elo 7. E ela está aí no Facebook. Tá? Então, estamos finalizando aqui o nosso trabalho, a nossa peça. Olha aqui. Fica linda. Quem gostou aí, dá joinha, coraçõezinhos. E aí, vamos compartilhar para que mais pessoas tenham acesso, tá certo? Eu espero estar ajudando vocês de coração. Agradeço muito a todas vocês que estão me assistindo, todas as quintas-feiras. Boa noite, Adriana. E aí, isso, Angela, vê depois. Agradeço mesmo de coração, gente. Eu faço isso por prazer, tá? E qualquer dúvida, é só me chamar no privado aí que eu respondo com todo carinho, tá bom? E muito obrigada por estarem me acompanhando. Obrigada, Solange. Eu espero mesmo estar ajudando, tá bom? Sempre vou vir com dicas assim, bem fáceis, bem rápidas para vocês que estão iniciando. Tá? Beijão para vocês. Uma boa noite. Um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todas vocês. Beijos.